Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a River do Piauí e Esporte. Quarta rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2017, se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí galera, vamos para a equipe do River, que vem de empate fora de casa, 2x2 contra o próprio Esporte. O River é o primeiro colocador do grupo com 7 pontos, e o Esporte é o segundo também com 7 pontos, é decisão, vale a liderança do grupo. E vamos aí galera, uma esclamação do River, vem com o Leandro no gol, Alambra, Isuela e Kaique, Amorim, Oscar, Rosales, Ricardo, Tete e Viola. Contra a equipe do Esporte de Magrão no gol, o Saban Xavier, Matheus Ferrasto, Vaimansua, Richelio, Ronaldo, Diego Souza, Rogério, André e Marquinhos. É o André de volta, André marcou o gol no jogo. Pela última rodada, né, no 2x2. E o River já saiu jogando, e eu peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação para os vídeos da Copa do Nordeste. Continuem firme e forte aqui no canal. E lá vem a equipe do River, o passe na frente, Lipo, o Licaro, levou, rasga a zaga por aqui. Oscar, domina, tocou na frente, quem sabe um belo lance, rasga a zaga do Esporte de qualquer jeito. E é escanteio, escanteio aqui pela esquerda, que lá vem na cobrança, quem sabe um belo lance também, a equipe do River, bola lá dentro, sobrou, olha o perigo, tira a zaga. O River pressiona, está em cima, Kleber tocou na frente, Patete, pressiona por aqui a equipe do River, o passe na frente, apertou e encarou, tira a zaga de qualquer jeito. A bola cruza tudo por aqui, sai pela lateral, lá do outro lado. Kleber, o toque no meio, Patete, vem trabalhando, dominou a batida, lagrão, firme, para basear a defesa. E final, de primeiro tempo por aqui, River zero, Esporte também zero. E o Esporte já saiu jogando, é isso aí galera, quem será que vai se dar melhor, quem vai dominar a liderança do grupo C? E o Esporte vem para cima, Marquinhos tocou no meio, tira a zaga. Impressionando, olha o passe errado. Viola, tentou escapar do Val, fica com ela, já toca aqui para Ronaldo. Rogério, segurou, vem trabalhando para aqui a equipe do Esporte, Diego Souza. A bola já está aqui com Marquinhos, que vem trazendo o time para o ataque, tem espaço. Marquinhos salva, já veio daqui no meio, olha o gol. Brunco! Esporte! 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 Para fazer o primeiro por aqui. Jogada rápida pela direita, marcação não apertou. Marquinhos passaram, já vieram o toque no meio. Chegou fechando, é centroavante, é isso aí galera, não precisa de muito, só uma bola, só uma chance. Para fazer o primeiro por aqui. River 0, Esporte 1. E o River tenta sair jogando, Esporte adianta a marcação, olha o belo lance, pode sair mais um, Diego Souza, cara, cara, bateu para o gol. Gol! Não, Diego Souza! Era uma ótima chance. Diego Souza que marcou um golaço contra o Santa Cruz, hein galera, fala sério. Aí é uma ótima oportunidade. Vai cobrar o tiro de meta para aqui, Leandro. Prefere sair jogando fácil com o Kaique. Ricardo domina aqui pela esquerda, devolve para o Kaique. O River precisa vir para cima. Ficar com a bola aí no meio de campo é tudo o que o Esporte quer. Olha a bola virada na direita, tira a zaga. Pressiona por aqui a equipe do River, dá dentro da área, aperta a marcação em cima. Consegue salvar o escanteio, mas não consegue afastar por aqui o perigo. Olha a bola no meio. Dá um toque, Diego Souza, Marquinhos. E o Esporte vem para cima. Tenta encaixar um contra-ataque, Marquinhos, Samuel Xavier. Foi assim que saiu o primeiro gol. Lançou, Diego Souza tem toda a sequência. E acaba o jogo por aqui. É isso aí, galera. Final de partida. River Zero Esporte 1. E se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí, galera. Um grande jogo da Copa Nordeste 2017. Comente, participe, interaja. E é isso aí. Canal Rio de Janeiro está aqui. O melhor time é o seu. O melhor time é o seu.